E a linha Arasatuba, a bandidagem, está cada vez mais ousada e mais criativa também, viu? A polícia está investigando casos de pessoas que tiveram a casa invadida por bandidos que danificam o sistema eletrônico de portões para ter acesso aos imóveis. Dá só uma olhada. Era domingo de Páscoa, Luiz tinha ido para a igreja com a família e, na volta, foram surpreendidos. A invasão de um dos bandidos foi registrada pelas câmeras do circuito de segurança de um vizinho. Os bandidos aproveitaram que a casa estava vazia para retirar o interfone, que não tinha essa capa de proteção. Eles provocaram um curto-circuito, o que causou a abertura desse portão que fica aqui na frente, possibilitando, assim, a entrada na residência. Depois do susto, Luiz reforçou os portões da entrada com cadeados e fechaduras tetras. Além de investir pesado em alarme, cerca elétrica e na instalação de um circuito interno de câmeras. Nós moramos no bairro há mais ou menos oito, sete anos e nunca tivemos nenhum incidente que envolvesse furto, tentativa de invasão, etc. Essa foi a primeira vez e já com subtração de bens de valor, etc. Pesa na emoção e também pesa no bolso. Sim, pesa no bolso e na emoção. Esta foi a primeira vez que a casa da família foi assaltada. Foi também a primeira ocorrência deste tipo registrada pelo delegado que investiga o caso. Até então não tínhamos muito conhecimento disso, isso aí era raro, esse tipo de situação. Pelo que a gente vê nas redes sociais, isso aí está aumentando, está se tornando mais comum. Então quem tem esse tipo de porteiro eletrônico é bom se prevenir. Para evitar que os casos se repitam, basta instalar uma grade de proteção, como feito por Luiz. A polícia trabalha com ações de conscientização. O que a gente recomenda nesse caso é que a pessoa, quando for sair de casa, por exemplo, que instale uma chave manual para trancar essa chave e não deixar apenas o porteiro eletrônico. Ou fazer, ter um porteiro eletrônico, uma campainha independente do botão que abre a fechadura. Porque assim ele recebe a voz ou até a imagem, se houver a câmera de quem está chamando. E se for o caso de abrir, ele abre através de um outro equipamento. Ou pesquisar no mercado algum equipamento, certo, que já previna essa situação e não permita que ele seja aberto através do interfone.